O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo. Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo. Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse. Agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia. E manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Essa passagem do Evangelho de João, que descreve o milagre de transformar água em vinho durante um casamento em Caná da Galileia, nos oferece várias reflexões sobre a vida e a missão de Jesus. Primeiramente, é interessante notar a presença da mãe de Jesus no casamento, mostrando seu papel especial e intercessor. Ela percebe a falta de vinho, o que pode ser visto como uma metáfora da escassez nas nossas vidas, momentos em que nos falta algo importante. Nesse ponto, ela toma a iniciativa de se dirigir a Jesus com confiança, indicando que mesmo nas dificuldades, devemos recorrer a Ele em busca de soluções. A resposta de Jesus, ao dizer que sua hora ainda não chegou, pode nos lembrar que o tempo de Deus nem sempre coincide com o nosso. Ele estava se referindo à hora de iniciar seu ministério público. Mas podemos aplicar isso às nossas próprias vidas, lembrando que devemos confiar no timing divino. A ordem de Maria aos servos para fazerem o que Jesus dissesse é um lembrete poderoso da importância da obediência à vontade de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente. Os servos enchem as talhas de água, uma tarefa simples, mas, ao obedecerem, testemunham um milagre incrível. O milagre em si, a transformação da água em vinho de alta qualidade, mostra a generosidade de Deus e sua capacidade de suprir nossas necessidades, muitas vezes de maneiras surpreendentes e além das nossas expectativas. Por fim, o reconhecimento do Mestre Sala de que o vinho servido era melhor do que o anterior, revela como a intervenção divina pode superar qualquer adversidade e nos proporcionar algo ainda melhor do que imaginávamos. Em resumo, essa passagem nos convida a confiar na intercessão de Maria, a obedecer à vontade de Deus, a reconhecer seu poder de transformação e a crer em Jesus, como aquele que pode superar nossas escassezes e nos surpreender com sua generosidade. É um convite à fé e à confiança na providência divina. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra E aí, povo de Deus! E aí, povo de Deus!